Olá, eu sou o Fernando Silveira, professor do Departamento de Genética, Ecologia e Evolução da UFMG. Hoje vou apresentar para vocês um sumário de um projeto de pesquisa que nós tivemos o financiamento pela FAPMIC e que tratou da ecologia e da regeneração no campo rupestre. A ONU declarou a década atual como a década da restauração de ecossistemas. A restauração de ecossistemas consiste em ajudar o ecossistema a se regenerar após uma atividade de degradação. Então, para a gente restaurar um ecossistema, a gente precisa antes entender como que ele se regenera. O nosso foco foi no ecossistema que a gente chama de campo rupestre. E se você gosta de natureza, gosta de andar no meio do mato, gosta de cachoeiras, subir montanhas, então você possivelmente conhece os campos rupestres. Esses campos rupestres estão mostrados nesse mapa, nessas áreas cinzas, que são as serras que a gente conhece em Minas Gerais, que é onde estão concentradas as nossas cidades históricas, como Ouro Preto, Diamantina, e onde tem as grandes serras que a gente utiliza para fazer nossas atividades de ecoturismo, e que são as áreas de produtoras de água e de alta biodiversidade. Como exemplo, a gente tem Diamantina, a Serra do Cipó, o quadrilátero ferrífero, com as serras de Ouro Preto, de Gandarela, Serra da Moeda, a própria Serra do Curral, a Serra da Canastra, mais perto do Triângulo Mineiro, a Serra do Cabral e as serras no norte de Minas Gerais. Essas serras são extremamente importantes do ponto de vista biológico, social, histórico e geológico. São as serras que produzem as águas que a gente bebe, que produzem os nossos rios, como a nascente do Rio São Francisco, a nascente do Rio das Velhas, do Rio Doce, dentre vários outros. Essas serras são refúgios de biodiversidade. E a gente tem mais de 15% de toda a flora brasileira concentrada numa região que ocupa menos do que 1% do território nacional. E 40% dessa flora consiste de espécies endêmicas, ou seja, aquelas que não ocorrem em nenhum outro local do planeta. Então são muito ameaçadas. Essas serras também são a casa de populações tradicionais que utilizam a terra como sua forma de sustento. E o exemplo clássico são os catadores de sempre viva do Planalto Central em Diamantino, mas em outras regiões das serras mineiras também. Então, ao mesmo tempo, a gente tem uma grande ameaça a essas serras, que uma delas é a mineração por minério de ferro. O que acontece é que após a mineração, a cava fica totalmente exposta e a vegetação não consegue se regenerar naturalmente. Então, mesmo após algumas décadas da pós-degradação, a vegetação não retorna ao seu estado original. Então, a gente queria saber nesse projeto por que a vegetação não consegue se regenerar espontaneamente e quais seriam as medidas de restauração que a gente poderia adotar para ajudar com que a vegetação voltasse a ser o mais próximo do que ela era antes da degradação. Nosso primeiro estudo, então, avaliou o potencial de dispersão de sementes nas espécies de campo rupestre. E a gente detectou que a imensa maioria das sementes cai muito próximo da planta-mãe e não atinge as áreas degradadas. Então, as sementes não chegam nas áreas degradadas e, portanto, a regeneração natural não vai acontecer. Quando algumas sementes acabam chegando nessas áreas degradadas, essas sementes têm uma dificuldade muito grande de germinar. Elas têm uma série de problemas que incluem sementes vazias, sementes tormentos e sementes inviáveis. Nesse estudo, a gente aplicou alguns protocolos para tentar aumentar a taxa de germinação das sementes. E esses protocolos, eles são de livre acesso para qualquer produtor ou empresa que queira reproduzir essas espécies em condições de viveiro. Quando as sementes acabam chegando em um determinado local degradado e conseguem germinar, as plântulas crescem muito lentamente. Então, vejam aqui nas setinhas amarelas, as pequenas canelas de ema tentando crescer no meio da rocha ferruginosa, mas elas crescem muito lentamente. E tudo isso faz com que o processo de regeneração natural seja muito lento. Para a gente tentar acelerar esse processo, a gente estudou um grupo de plantas que tem uma produção muito grande de sementes e que essas sementes podem ser dispersas a longas distâncias. A gente estudou um grupo de plantas que é chamado de micônia. É um gênero de plantas da família Melastomataceae, que compreende, então, espécies que produzem frutos com muitas cores e formas distintas, mas, em comum, elas apresentam características muito importantes. São frutos muito pequenos, que podem ser consumidos por uma grande diversidade de animais. São frutos com alto teor de água e açúcar. Então, eles são muito atrativos para uma série de aves, pequenos mamíferos, lagartos e até mesmo formigas. Então, a gente sugere que utilizar essas espécies em projetos de restauração pode ser uma forma de acelerar esse processo, porque essas micônias vão atrair uma grande riqueza de dispersores de sementes que podem levar outras sementes e, assim, facilitar o processo de regeneração natural. Sob a perspectiva de políticas públicas, a gente publicou dois trabalhos, sendo que o primeiro deles avaliou as bases ecológicas da resolução 423 do CONAMA, que fala sobre o licenciamento ambiental em áreas de campo rupestre. A gente verificou que essa legislação é absolutamente inadequada para embasar o licenciamento em campo rupestre, porque ela confunde dois ambientes muito distintos. Um é o que a gente chama de campo de altitude, que está lá no meio da Mata Atlântica, que tem uma composição de espécies muito diferente do campo rupestre. Então, as listas de espécies que são utilizadas para fazer o licenciamento em campo rupestre, elas não são úteis. A gente sugere, então, e recomenda fortemente que essa resolução 423 seja abandonada e que seja refeita uma nova resolução para o licenciamento ambiental no campo rupestre. O nosso segundo trabalho foi sobre a Instrução Normativa 02 de 2017, que flexibiliza a compensação ambiental nas áreas dentro do domínio da Mata Atlântica. Essa legislação permitiu, então, que os campos rupestres ferruginosos podem ser compensados com os campos rupestres quartzíticos. Mas a gente demonstra que existem diferenças fundamentais entre esses dois tipos de ecossistemas e que eles não são equivalentes. Portanto, toda vez que ocorrer uma compensação de um tipo de campo rupestre no outro, vai ocorrer, inevitavelmente, perda de biodiversidade. Então, também a gente precisa rever essa legislação e criar legislação que seja específica para o campo rupestre. Ou, de outra forma, a gente vai estar perdendo biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Então, junto com um grupo de pesquisadores de várias regiões do planeta, a gente publicou um trabalho que versa sobre princípios e padrões para a restauração ecológica de áreas mineradas. Isso é uma contribuição que nos permite, então, aspirar a ter melhores formas de restaurar esses ambientes, gerando benefícios sociais e ambientais. Finalmente, o que a gente fez foi criar, então, os dez princípios para a restauração de campo rupestre. Esses dez princípios estão detalhados aqui nessa figura e permeiam, então, as fases de planejamento, implementação e monitoramento. A gente acredita que, se esses dez princípios forem seguidos, a gente vai ter um processo de restauração das nossas minas, que vai ser muito mais eficiente e vai gerar esses benefícios sociais, econômicos e ambientais. Além de publicar uma série de artigos científicos, esse projeto também possibilitou a formação de recursos humanos de alta qualificação e vários desses pesquisadores que estavam envolvidos nesse projeto hoje são pesquisadores, professores, consultores, trabalhando em diversas regiões do mundo e espalhando esse conhecimento que a gente produziu nesse projeto da FAPEMIG. Sem esse apoio da FAPEMIG, a gente não conseguiria ter feito nenhuma dessas coisas. Então, nós agradecemos a FAPEMIG por ter financiado o nosso projeto e se qualquer um de vocês tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, entrem em contato por e-mail e visitem o nosso Instagram. Obrigado! 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 Obrigado!